Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quinta temporada do Duelo Desescrito E esse aqui é o segundo jogo da volta galera, o segundo jogo de volta dessa primeira fase Já fizemos todos os 16 jogos de ida e agora são todos os jogos de volta E esse aqui é o segundo jogo, já temos um time que se classificou pra próxima fase Que é o time do inscrito de Tsunami Boster, o seu Oreo Commander E vamos conhecer agora quem vai ser o segundo a se classificar para a próxima fase Lembrando que no jogo passado, vamos ver aqui, esse time que eu tô controlando aqui Quem controlou foi a máquina e a máquina ganhou da gente, deu um coro na gente A gente perdeu pra esse time aqui de 5x2 E eu jogando contra o outro time e agora eu vou jogar com esse time aqui Então eu vou jogar hoje com o time do inscrito Leo Kawan E o nome desse time aqui é Ikihoshi FC E ele vem com o Zagomel no gol Budu, Jebu, Kazemaru Ele vem com o Hiroto, Fubuki, Kido e Sakuma no meio de campo No ataque, Toramaru, Goenji e Fudo E ele vai jogar contra, e a gente vai jogar contra o time do inscrito Tio Midorikawa, o nome desse time aqui é Ryukendo E ele tem o Shingeto no gol, ele tem o Aporo, o Ineo, Goburis Senji e Sblau na defesa No meio de campo ele tem o Dila, o Minamizawa E o Midorikawa no meio de campo E no ataque ele tem o Masato Goenji E ele tem o Kurama Então esse aqui é o time Ryukendo do inscrito Midorikawa Lembrando que esse time aqui perdeu o primeiro jogo A gente controlou ele, mesmo assim a gente tomou um coro pra máquina E esse time precisa ganhar de qualquer jeito com saldo legal, beleza? Então boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Sem mais delongas, já vamos direto para a partida de hoje Bastante like, bastante comentário Clica aí no sininho pra receber notificação dos vídeos Novos, rapaziada Bastante comentário, comentário que vocês ajuda demais Vai aí na descrição do vídeo, vai lá no grupo do WhatsApp Pra gente trocar uma ideia E vamos que vamos, velho Vamos para essa partida de agora Só vamos, velho Vamos fazer a bola rolar Começa a partida Se vocês ainda não viram o especial de comemoração aos 30k que eu fiz Com o jogo dublado em português, rapaziada Tá aí o link na descrição, não percam Ficou muito legal, é um trabalho do caramba, velho E não tem nem duas mil visualizações ainda Então peço ajuda pra vocês Vamos aqui Vamos, Hiroto Ai, ai, ai Já vamos para o ataque com Hiroto, velho E a gente já começa abrindo o placar Um parque rocha FC do Leopold Zero para a Ryuken do Chumidurikawa Aos 5 do primeiro tipo, velho Já começou daquele jeito, né, velho E lá vem o Kurama Cara, eu esqueci o nome dessa técnica Que é cascavel, alguma coisa Seja lembrar, deixa aí nos comentários, velho Eu vou usar a level 2 aqui, mano Armadilha elétrica, eu acho que é o suficiente E é gol! Não foi o suficiente Repata a partida Um para a Ryuken do time Torikawa Um para a Ryuken do Léo Kawan Aos 6 do primeiro tempo, velho Você é doido, mano Eu vou para o ataque com o Kido Vamos, Kido Ai, 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 deu ruim, deu ruim, deu ruim Ah, não, não, não Ah, vai tomar banho, mano Eu fui chutar, eu apertei errado Tenho raiva, mano Velho, eu tenho uma raiva Quando eu faço essas cagadinhas O controle parou aqui do nada, velho Tem pedido, não tem pedido Ah, então toma A defesa do meio de campo do time dele é muito bom O problema dele é o ataque Porque ele quase não tem ataque, velho Vamos, 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 Kido Ah, eu vou disputar com você, velho Vou deixar você levar melhor não, parça Beleza Vamos, Sakuma, vamos, Sakuma Ai, 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 sai de perto, sai de perto Eu vou disputar com você, eu não vou perder não, velho Eu vou perder sim, mano Ele ganhou, né Caramba, velho, que feio isso, mano Vamos, Fubuki Caramba, tá uma disputa danada esses dois aí Esse time aí, velho Snow Angel Snow Angel Esse meio de campo tá com 13, velho Vamos, 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 Kido Agora vai, vamos tentar o nosso Prime Legend Agora vai, Flyme Legend E é gol Gol, não segura Dois para o Kihocha FC do Léo Kawan Um para o Ryuken do time Dorikawa Aos 20 do primeiro tempo, 2x1, velho Caramba, mano Ai, 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 peraí, não vai ficar assim Ah, level 1, mano Cara, eu esqueci o nome, mano Tem que cascavel alguma coisa, mano Caramba, velho Esqueci o nome dessa técnica, mano Pena que nesse jogo o Zagomel não tenha level 1, né, mano O martelo dele lá Só tem level 2 e level 3 Eleki Trap Eleki Trap Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Boa Boa Pequens e Feriais Três Vamos, de Pequens e Feriais Três, velho Contra presas bestiais E é gol Três Para que Rocha FC do Léo Kawan Para Rio Kendo do time Dorical Aos 23 do primeiro tempo Três a um, velho O time já começou cavalo, né, mano É louco, esse time é bom, mano Esse time é bom Grava o que eu tô falando Esse time vai dar trabalho no campeonato, velho Grava o que eu tô falando Vai Foi falta ou tá impedido? Foi falta Ô, louco, Dio Play Shooter Yes 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 Keeper Tome 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 Vamos, vamos, vamos Toramaru A gente ia, né A gente ia Mas ninguém com o TP cheio Para pegar a bola dele Ele tá sem TP também Para chutar Então pra gente Não Ô, louco Zagumel Defendeu a bola Duas vezes ali agora Ô, Dio Não, pra frente Suiceta Lével 1, mano De boa Chute Sônico Lével 2 é o suficiente Para defender o Chute Chute Sônico, né Armadilha Elétrica Boa, defendemos aqui E vamos armar o contra-ataque Aqui, velho Tá pra acabar o primeiro tempo 3 a 1 Nosso time tá jogando muito bem, velho Ô, louco, mano Acaba o primeiro tempo 3 Para que Rocha FC Do Léo Kauan 1 1 Para Rio Kendo Do Tio Midori Kauan E sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo, velho Bastante like Bastante comentário Deixa aí na descrição Vai na descrição do vídeo Vocês vão encontrar o link Pro grupo do WhatsApp Vocês vão encontrar Bastante links lá Vamos que vamos Não esqueça de deixar o like E o comentário de vocês Ajuda demais Rapaziada Vocês não sabem quanto Vamos, vamos, Sakuma Figuez Imperiais 7 E defende O Shingeto defende Das suas presos bestiais Deixa no comentário Para quem vocês estão torcendo Para qual dos dois times Vocês estão torcendo Qual dos dois Vocês querem que ganhe Essa partida, velho Ai, do ruim Vai, 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 vai Tá impedido Caramba, velho Que zica Essa técnica é legal Vamos com o Unto Vou disputar de novo com ele, velho Ah, ganhei Não, não, ai não E o Shingeto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai, Fubuki Olou Não sei se é Cascavel Pistonhenta Ou não lembro O nome dessa técnica, velho Eu acho que é Cascavel Pistonhenta Alguma coisa assim, velho Vou usar minha level 3 Nossa alta voltagem Defendemos Tago Mel defendendo tudo ali, velho E para tometa Vai Fire Torinedo Furacão de fogo Como de level 2 Armadilha elétrica é o suficiente Para defender, velho Com certeza Não, filha da Mano, bati na boca aqui agora Que eu tô Mano Eu fui sair tocando Toquei no pé do cara, velho Que vacilo, mano Mas de qualquer forma 3 Para Ikihosh FC do Leokawa 2 Para Ryukendo do tio Midori Kawa, velho Depois do vacilo Que eu dei, né Dei um vacilo grandão, né Mas beleza Beleza, beleza Virou, mexeu O vacilo desse, né Caramba, mano Vamos, Goenge Vamos, Goenge Aff, mano Os caras estão marcando Daquele jeito, velho Marcação cerrada Danada Vamos, Goenge Ai, sai de parte dele Oh, fila da mãe Vai, vai Aqui tem Fubuki, velho Boa, Fubuki Oh, loco Eu vou disputar com você Ganhei a disputa Round Spark Round Spark Caramba, tá difícil Isso aqui as coisas, velho Vamos tentar nosso meteoro cortante Meteoro cortante Meteoro cortante Presas bestiais Beast of Fang Defendeu, velho Olha só Velho, 3x2, mano O jogo tá bom O jogo tá bom Você não vai evitar, velho Vamos, Toro Maru Vou ver que chute, velho Chute race Vai defender né, não é possível Vamos lá, vamos lá Mano, é só ele que tá chutando Só o Kurama, velho Mano, eu tenho quase certeza que é Cascavel pergunte Eu não lembro, mano, tô confundindo Mas eu acho que é isso Armadilha elétrica Boa, Zagomel Ah, vai tomar banho, né, mano Quase que eu vacilava de novo, velho Vamos, filho, alguém pega o TP aí pela madrugada Tempestade explosiva Vou vacilar não, vou usar a nossa level 3, né, velho Boa, Zagomel, defendendo Vamos tentar o contra-ataque, mano, vamos tentar o contra-ataque Caramba, olha os caras querendo dar pressão aqui Chute sônico O sônico, né, vamos de level 2 aqui, eu acho que é mais suficiente, se não está longe Armadilha elétrica Boa, defendendo Vamos, mano, o problema é essa defesa pra passar aqui é uns 10 caras, você é louco, bicho Aê, finalmente consegui Grande incêndio Grande incêndio Finalmente conseguiu usar o grande incêndio 3 especiais Bistofang, Bistofang é gol 4 para Ikihoshi F2, Leo Kawan 2 para Rio Quinto do time Dorikawa Aos 29 do segundo tempo, 4x2, velho E o time está se caminhando A gente já ganhou o primeiro jogo, com certeza A gente vai ganhar esse segundo O fundo está levando aquele que sim, velho Vamos pro look, vamos tentar o nosso lobo lendário Duas técnicas envolvendo o animal, uma pantera e um lobo, quem vai se dar melhor? E a pantera se dar melhor contra o lobo, velho, que da hora, mano, da hora, né, velho? E acaba o jogo, acaba a partida 4 para Ikihoshi FC do Leo Kawan 2 para Rio Quinto do time Dorikawa E temos mais um classificado pra próxima fase E o time classificado é o Ikihoshi FC do Leo Kawan Que se classificou pra próxima fase Meus parabéns ao seu time E parabéns também pra você, time Dorikawa Que seu Rio Quinto, seu time é muito guerreiro Infelizmente não conseguiu vencer Mas tá de parabéns também Eu vou ficando por aqui Bastante like, bastante comentário Deixa aí nos comentários que vocês acharam dessa partida Se o time que vocês estavam torcendo ganhou Eu vou ficando por aqui Valeu, tamo junto, é nóis Fui Fui